A LDO traz as metas da administração pública federal como obras e serviços mais importantes. Nesta quarta-feira, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, entregou a proposta do governo ao presidente do Congresso, Renan Calheiros. Muito bom que o ministro tivesse vindo trazer a proposta de LDO, mas será melhor se nós atingirmos a meta deste ano, porque se nós não atingirmos a meta deste ano superávit, tudo estará comprometido, inclusive o cálculo do próprio salário mínimo. O projeto traz a meta de R$ 126 bilhões para o resultado primário de 2016. É quanto o governo federal, estados e municípios devem economizar. Isso representa 2% do produto interno bruto. Além de trazer o cenário macroeconômico para os próximos anos, o ministério também revisou os valores de 2015. O documento prevê que o PIB não cresce este ano. A retração deve ser de 0,9%. Para o ano que vem, o governo espera crescimento de 1,3%. A inflação estimada para este ano deve ficar acima do teto da meta, em 8,2%. E em 2016 cai para 5,6%. O dólar deve fechar em R$ 3,21. E em 2016 valendo R$ 3,30. E o salário mínimo continuará com o crescimento gradual, que será de R$ 854 no próximo ano. Nós esperamos que o crescimento da economia já se recupera no segundo semestre. Se nós tivermos sucesso nessa iniciativa, nós achamos que as expectativas, sobretudo de crescimento e da inflação, mudarão para números mais favoráveis. Uma das principais novidades do projeto da LDO são as novas regras para a elaboração do anexo de pessoal. O governo quer que o reajuste dos salários do funcionalismo seja igual para executivo, legislativo e judiciário. Nós estamos propondo que esse crescimento percentual da folha de pagamento do governo federal como um todo seja o limite máximo, seja o mesmo para todos os poderes. As prioridades do governo para a lei orçamentária do ano que vem ainda serão estabelecidas pelo plano plurianual de 2016 a 2019, que deve ser entregue ao legislativo até 1º de agosto. Obviamente, nossa proposta inicial são as diretrizes já anunciadas pela própria presidente, que é o investimento, o PAC, a educação, o Plano Brasil Sem Miséria.